Vamos dar uma filmadinha em Sorocaba para a gente ver ali o Sorocaba Shopping. Vamos ver a movimentação hoje da cidade, como está essa movimentação. Vamos subir agora a Rua Toledo, no centro de Sorocaba. Somente delivery, disques salgados. Olha a situação disso aqui, gente. Tem um córrego que as águas atravessam o centro e entram embaixo da casa dos moradores. Uma vizinha minha tem um pai de 90 e poucos anos de idade. A casa é boa, bem estruturada. Eles tiveram que tirar com balde a água da chuva, porque as águas subiram. Olha só. Olha o risco. Está vendo? Sujeira. Isso aí tem que mudar. Bem no centro da cidade. Aqui em Sorocaba a situação é essa. Vendo. Vendo. Aluga-se. Olha. Ali é o bar do Argentino. O cartório funcionando. O cartório funcionando. Macarrone. Ou é macarrone. O verdadeiro macarrão. Também está a delivery. Olha o café Santa Fé. Subindo. Essa aqui é a Rua Antônio Flores. O número de catadores aumentou e é uma disputa incrível. Porque com a questão do desemprego, cada um luta como pode. Ou para complementar a aposentadoria, que é pouca, ou para fazer em acordo com o que possa, pelo menos, se alimentar. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Vamos virar a Saldanha da Gama? Vamos virar a Saldanha da Gama? Nós estamos entrando nela agora. Placa de aluga. Aqui um, ali na esquina um. Aqui outro, aqui outro. Três imóveis alugados. É difícil a gente pensar como pagar aluguel desempregado, sem fonte de renda, sem o amparo da família. É realmente, assim, desanimador e é assustador também. Não é brincadeira. Salão de beleza fechado.